Pegar talvez o ponto de vista do QG do ex-presidente Lula, como o PT acha que o ex-presidente se saiu nessa questão, o quanto que ele não entregou e o quanto que isso foi prejudicial nesse quesito específico do começo do debate, corrupção. Perfeito, Márcio. Bem, a gente tem sim, nas conversas com gente que está ali no entorno de Lula, na própria campanha, um reconhecimento de que Lula, achei interessante esse termo, exagerou na retranca. Essa era a estratégia? Não era essa a estratégia. Até um aliado do ex-presidente me falou, mas ele também não é uma máquina e ali ele de fato errou. Isso significa que eles dão tudo como perdido? Não, não significa. Eles conseguiram ali fazer alguns exercícios de copo meio cheio, no sentido de que são dinâmicas diferentes entre, eu digo, a entrevista no Jornal Nacional e o próprio debate, que ainda tem muito jogo a ser jogado e por aí vai. Por que eu já faço essa comparação com, trago a comparação com o Jornal Nacional? Porque a gente viu nas conversas de bastidor um clima muito distinto. No dia seguinte, ou até mesmo logo depois que terminou a entrevista do presidente ao Jornal Nacional, a gente tinha ali uma comemoração, uma produção de memes, uma troca de piadas, era um clima de festividade, porque eles entendiam que tinham marcado um golaço. O que a gente viu de ontem para hoje foi algo bastante distinto, inclusive um exercício de já jogar para frente. Tá bom, passou, não foi tão legal quanto a gente imaginava, o que a gente faz agora? Algumas coisas. A primeira é essa questão de colocar ali, olha, não, tem algo que a gente possa se salvar, Bolsonaro também não se saiu tão bem assim. O segundo é, vamos começar a usar as redes sociais para trazer a mensagem para as pessoas de que Lula tem propostas a serem desenvolvidas, lembrar as pessoas sobre isso. Inclusive um aliado me mandou alguns cards, né? Seriam produções assim para circular no WhatsApp que falavam sobre essa questão, proposta do Açúlio Brasil e por aí vai. Agora, Márcio, para ficar bem evidente, aí eu trago uma amarração com onde Thais Arbex nos deixou. Ela falava, havia uma estratégia no QG de Bolsonaro de criar situações durante o debate que pudessem render material para as redes sociais. Se a gente olha o que Lula e Bolsonaro fizeram de ontem para hoje, a gente vê que foi um uso muito diferente. Basicamente, Lula destacou nas suas redes sociais dois pontos ali. Uma resposta que ele deu à candidata Soraya Tronik, do União Brasil, na qual ele disse, ela havia criticado, dizendo que aquele país que ele relatava, ela não viu e ele dizia, você não viu, mas sua empregada doméstica viu e por aí vai. Esse trecho foi destacado. Um outro trecho no qual Lula dizia que o país, do país que ele deixou. Foi algo bem sóbrio e aí passou para outros tipos de agenda e outros tipos de mensagem. No caso de Bolsonaro, não. Essas mensagens, esses recortes de vídeos começaram a ser postados ainda de madrugada. A gente já tem o dobro, frente a dois, a gente já tem quatro vídeos que foram destacados, não só de falas do presidente, como ele dizendo do governo que ele pegou, o Ministério Técnico, ele rebatendo Lula, dizendo que Lula não faltou com a verdade. E a mensagem que chega do QG bolsonarista é que não vai parar por aí. Eles ainda estão trabalhando no material para municiar as redes sociais. Então, daí a gente vê o grau de entusiasmo e de insumo que eles acham que ficou do debate que a gente viu ontem. Uma das postagens nas redes sociais, se eu não me engano, de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, mostrava exatamente... a câmera estava bem fechada em Ciro Gomes e quando o ex-presidente Lula falava você, Ciro, foi para Paris e o Ciro responde, mas o microfone está desligado, mas é possível entender o que ele fala. E você estava na cadeia, e você estava na cadeia. Ou seja, Leandro, as redes sociais também aqui nesta eleição, a gente já começa a perceber a força delas e a dependência que o QG bolsonarista tem dessas redes sociais. O tempo todo nesse governo, o presidente Jair Bolsonaro se deixa levar muito pelas redes sociais e produz ali conteúdo pensando nisso. Foi para o debate também com isso em mente. Márcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo nesse super arena. Estou aqui fazendo uma visita, não vou estar sempre aqui nesse horário, estou visitando aqui logo na Estrépico, eu sou assim, mas vou trazer então, Márcio, falar um pouco de rede social, pensar no que a gente teve de repercussão nos três candidatos ali que estão liderando as pesquisas de atenção de voto, claro, Lula e Bolsonaro muito à frente. Primeiro, só corroborando o que minhas colegas que me antecederam já trouxeram, o que eu ouvi da campanha do presidente Jair Bolsonaro é de que a pergunta sobre corrupção e a resposta um pouco ali errática do ex-presidente Lula, muito menos incisiva do que ele apresentou, por exemplo, na semana passada ao Jornal Nacional, foram consideradas um ponto positivo e desde ontem já tinha bolsonarista disparando essa resposta pelo Telegram, e aí vai nisso da rede social, o Telegram desde ontem, o WhatsApp desde ontem já circulando, tentando fazer essa mensagem circular, por mais que alguns monitoramentos tenham demonstrado que as menções positivas ao presidente Jair Bolsonaro não foram as maiores nesse debate. A campanha do ex-presidente Lula avalia alguns integrantes, eu conversei com presidentes de partidos aliados que me disseram o seguinte, olha, o Lula perdeu uma oportunidade de jogar para o debate o que ele fez no Jornal Nacional, de trazer escândalos e suspeitas de corrupção do governo do presidente Jair Bolsonaro nessa primeira resposta. Focou muito em falar do seu governo, mas deixou temas de fora, temas que até não apareceram no debate nem entre os franco-atiradores ali. Não se falou de rachadinha, não se falou de corrupção no MEC. Quem cumpriu esse papel de ir numa linha mais anti-bolsonarista, isso até um petista me disse, foi a senadora Simone Tebet, que teve um destaque grande nesse debate. E aí, como você citou o Ciro, Márcio, só para trazer uma pequena repercussão de como a campanha do Ciro viu o debate de ontem. Eles avaliam que o Ciro acertou o tom e a linha daqui para frente é manter ataques ao presidente Jair Bolsonaro e também ao ex-presidente Lula. É interessante perceber isso, né, Dani? Como a campanha de Lula consegue fazer uma comparação da resposta dele, porque as perguntas foram basicamente as mesmas, né? Do Jornal Nacional, a primeira pergunta do Jornal Nacional, o William Bonner perguntou se o senhor assumiu o poder de novo, quem garante que o PT não vai fazer mal feito de novo? E o presidente Bolsonaro disse a mesma coisa, por que você quer voltar ao poder? Para continuar roubando? Nas palavras do presidente Jair Bolsonaro. E as respostas seguiram caminhos semelhantes, mas terminaram diferentes. Bem diferentes, Márcio. Na verdade, eu acho assim, que é incomparável o que o Lula conseguiu fazer lá no Jornal Nacional, inclusive dizem que ele sofreu de síndrome do Jornal Nacional. O que é isso? Bom e vale o salto alto, né? Deixa eu pegar um pouquinho daqui. Cara, eu quero te ouvir sobre isso. Faz sentido para você a afirmação de que, bom, talvez a confiança demais tenha sido um veneno para Luiz Nácio Lula da Silva? Me pareceu isso. Porque exatamente o que a gente estava falando aqui com o Márcio, ele chega a dizer eu estou preparado, eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, eu estou preparado. E ele não fecha, ele não consegue fechar, entregar um pacote pronto de um, defesa e dois, falar e você não venha falar de mim não, porque trocou isso, fez aquilo, como ele havia feito no Jornal Nacional. Na hora do embate direto com o Bolsonaro, ele não entregou o que ele havia entregado num terreno para o qual ele também se preparou muito, mas não tinha o adversário direto olhando para ele. Vamos lá, Daniela. Bom, primeiro, prazer estar aqui, Márcio, todos os colegas. Minha percepção, o debate de ontem, na questão relacionada ao Lula, Lula não estava num grande dia, não estava no auge, não estava o Pelé da política, não estava igual, era um dia de jogo que ele não jogou bem. Isso estava claro ao longo de todo o debate, não só em relação a essa primeira pergunta. Essa primeira pergunta ele já começou tomando um gol do presidente Jair Bolsonaro. A minha sensação, Daniela, era que foi estratégica. Jair Bolsonaro, e conversando com os petistas hoje também, ele foi lá para ser propositivo no tema corrupção, para dizer que havia feito, tido realizações, mas acabou respondendo de um jeito muito ruim e o Bolsonaro começou bem no debate. Esse debate tem duas histórias, a meu ver. E quem mudou a história desse debate foi a jornalista Vera Magalhães, porque até então o presidente Jair Bolsonaro ia melhor do que o Lula, os candidatos da terceira via também não se destacavam tanto. E quando a Vera colocou a questão e provocou aquela resposta grosseira e descabida do presidente, acabou virando o tema do debate. E aí ele conseguiu meio que levantar uma questão ali que pegava o Bolsonaro e pega o governo Bolsonaro de mão cheia. Então eu vejo dois debates praticamente e um só. Claro que tem vários trechos, mas não senti o presidente Lula, não só nessa questão, mas em outros momentos. O melhor momento do Lula, a meu ver, foi quando ele respondeu a Soraya, né? A Soraya também. Ali foi brilhante, porque ali ele estava jogando na área dele, área social, né? Dos pobres, a população mais necessitada. Você não teve, porque você é privilegiada, mas o seu motorista, sua empregada doméstica... Esse Brasil que você está falando, eu não vi, eu não lembro. Aí ele fala, você não lembra, mas a sua empregada doméstica sabe, o seu motorista sabe, eles lembram. Ali ele foi brilhante, mas se pegar o debate inteiro, não era o dia, não era o dia dele. Ele não foi bem, não só na resposta da corrupção. No geral, o ex-presidente Lula não foi bem no debate. Mas posso colaborar aqui um pouquinho, Dani? O PT hoje era uma visão bem ampla das pessoas que a gente conversava, muita gente dizia isso. O PT tem um receio de ser estigmatizado como aquele partido agressivo, de ter essa estampa colada nele. Então, é muito comum e se você pegar um histórico de outros debates e outros candidatos do PT, o candidato do PT jogar um pouco mais na defensiva. E você percebe também que ao longo do tempo, algumas pesquisas já mostraram isso, que o candidato que é menos agressivo acaba vencendo o debate. As pessoas não gostam muito dessa figura tão agressiva, elas preferem uma pessoa mais propositiva. E essa parece ter sido a estratégia de Lula e da sua campanha e dos seus marqueteiros, mas claramente não funcionou. Porque ele não conseguiu passar essa sensação de que Bolsonaro era agressivo e ele estava sendo propositivo. A sensação que deu é que ele estava perdido. Eu nem sei se o presidente também foi preciso na pergunta que fez sobre corrupção na Petrobras. Ele fala em 900 bilhões de reais que teriam sido desviados, em refinarias que não foram construídas. A gente tem esse valor fechado assim? Márcio, ele confunde propositadamente os números. Essa é uma narrativa que vem circulando em grupos bolsonaristas, comentaristas, bolsonaristas. Quando ele fala de 900 bilhões, ele está inflando o que era o endividamento da Petrobras naquela época, que era de pouco mais de 700 bilhões. É muito dinheiro, era a empresa mais endividada do mundo. Agora você não pode atribuir o endividamento de uma empresa à corrupção. Ele se deve a vários fatores e muitos deles questionáveis mesmo da administração petista. Há investimentos que não deram certo, a manipulação do preço dos combustíveis, que foi muito feita no governo Dilma Rousseff e acabava deixando um rombo dentro da Petrobras, desde gestão equivocada até realmente investimentos do dia a dia da empresa necessários para a exploração do pré-sal. Então é uma narrativa bolsonarista que já circula, tem sido repetida pelo presidente e que propositadamente mistura os números. Chama de corrupção, que é um número que a gente não tem muito certamente, mas que a PF já estimou em 40 e poucos bilhões de reais, o que é mais do que toda a dívida da empresa naquele período. Dani, deixa eu caminhar um pouquinho para esse lado do estúdio aqui, porque é importante colocar nessa conversa não apenas Yuri Pitta, que claro, também assistiu ao debate, vai ter uma análise precisa, afinada, cirúrgica sobre o que foi falado, mas é importante também ter a visão do Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, que faz pesquisas eleitorais. E daí, Yuri, desculpa, deixa eu só começar com o Renato primeiro. Claro, nosso convidado primeiro. É, o gênio das pesquisas, vamos colocar assim. Mas eu queria saber com você, Renato, e boa noite, antes de mais nada, o peso que o tema corrupção tem, a gente sabe que as pessoas estão olhando muito para a economia, isso aparece em todas as pesquisas, mas e o peso da corrupção? Ainda mais da maneira, no tom e no ritmo que o presidente pretende impor nesta eleição contra o ex-presidente Lula. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Vamos lá. Corrupção começou no debate eleitoral não tendo nenhum tipo de importância para o eleitor médio. O eleitor tinha um processo de desemprego muito grande, a inflação crescendo. E o que ele queria saber, no embate em que o incumbente, que é o atual presidente da República, concorre com o ex-presidente da República, se a vida dele está melhor hoje do que estava antes? Jair Bolsonaro tenta manter a estratégia sua, da primeira vez que foi eleito, de denunciar as corrupções que ele julga que ocorreram no governo do PT. O problema é que não é esse, efetivamente, o tema. E o que nós temos visto nas pesquisas, objetivamente, Márcio, é que a população está assumindo que a corrupção é igual tanto no atual presidente quanto no ex-presidente. Por isso que foi um erro do ex-presidente Lula não mencionar no debate as denúncias de corrupção relacionadas ao atual presidente da República. Talvez a campanha tenha orientado Lula não entrar nesse embate com o Bolsonaro. O fato é que, se essa orientação de fato existiu, ele executou de uma forma muito ruim. Se a gente for rapidamente lembrar o que foram as duas últimas semanas, Bolsonaro começou o jogo, ganhou de 1x0, Lula empatou num gol de bicicleta, naquele gol que anima a torcida como um todo. E chegou ontem no debate da Band, depois que virou o primeiro tempo, ninguém sabia se os times iam entrar em campo, o time do Lula ou do Bolsonaro iam entrar em campo. E, na prática, o Bolsonaro começou fazendo 2x1. Acontece que ele fez um gol contra quando atacou a Vera Magalhães. É interessante, e a gente vai detalhar daqui a pouco essa parte mais de misoginia, que ficou muito claro ontem durante o debate da Band. Agora, Yuri, é importante ter com você essa visão de que o ex-presidente Lula não saiu bem nessa pergunta de corrupção, já que ele não partiu para o ataque, ele não saiu para lembrar os escândalos de corrupção que efetivamente estão sendo investigados neste governo. Mas, de qualquer maneira, o ex-presidente Lula não consegue responder, ou tenta escapar, da questão principal, que foi tema da pergunta de William Bonner na semana passada, tema da primeira pergunta de Jair Bolsonaro, a corrupção que efetivamente existiu na Petrobras durante os governos do PT. Pois é, Márcio, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E para você, para todos os meus colegas e quem está acompanhando a gente nessa superestreia aqui na CNN. Acho que a gente já falou bastante do quanto é uma dificuldade para Lula responder a essas questões, embora lá no Jornal Nacional essa estratégia de dizer que com transparência os casos de corrupção afloram, vêm a público e sem transparência não se sabe em tempo real o que está acontecendo, o que está sendo desviado ou não, só depois. E aí, por isso, ele fez menção à questão do sigilo de 100 anos, conseguiu pautar em parte a busca por esse termo, que é uma estratégia que tem sido usada no atual governo, de manter questões mais sensíveis sob sigilo, sob alegação de serem informações pessoais. Bolsonaro chegou a falar isso, mas o fato é que a estratégia que foi bem executada uma semana atrás não funcionou. Alguns dias atrás, na verdade, quinta-feira passada, não foi bem executada no domingo. E acho que dá para a gente apontar, por outro lado, que Bolsonaro, de fato, conseguiu encaixar essa mácula, esse caminho a ser trilhado e ser explorado não só por ele próprio, mas pelos outros candidatos. A gente tem visto o Ciro Gomes, por exemplo, fazer esses questionamentos de ordem ética e moral em relação ao ex-presidente Lula, mas quando Bolsonaro coloca, coloca em termos mais duros do que o próprio Ciro Gomes consegue colocar. E a avaliação dentro do PT foi essa, de que Lula estava preparado para, digamos assim, uma luta de boxe e se viu numa briga de rua, uma briga muito mais dura. A parte meio cheia desse copo na avaliação do QG de Lula é de que estamos jogando um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata, ninguém precisava ganhar ou perder ontem. Mas é fato, sim, que Bolsonaro, com aquela questão, ele que está em segundo lugar, conseguiu se aproximar, digamos assim, do time que está em primeiro lugar neste momento na tabela. A grande questão, como o Renato colocou, e a gente vai poder explorar mais essa temática feminina, foi um debate marcado pela temática feminina, é um assunto que Bolsonaro tem como ponto fraco já há quatro anos. Em 2018, o segundo e último debate que ele pôde participar, antes de ter sido alvo do atentado à sua vida, à facada, em Juiz de Fora, ele teve um embate muito duro com Marina Silva e que ele saiu com uma imagem negativa justamente sobre questões relacionadas à desigualdade entre homens e mulheres. Ou seja, faz quatro anos que Bolsonaro ainda tem dificuldades para se conversar com esse tipo de público. E como bem disse Ciro Gomes, a gente vai destacar isso também. Como Ciro falando, eu aprendi e você aparentemente, falando para Bolsonaro, não aprendeu. Obrigado.